O clima na sala de audições tá pesado, hein? Ainda bem que eu tô bem longe. Só no forrodinho. Um super sim. Pra mim é não. Eu acho que você tem personalidade. Por esse motivo, o meu sim você tem. Obrigada. Mas ainda te falta mais experiência, mais contato, mais troca. Então pra mim é não. Absolutamente não. Tô super afim de te ver em São Paulo. Sim. Vou te dar um sim hoje. Pra um ídolo, é não. Eu vou te passar. Gostei muito. Totalmente uma vez, só calar aí. Eu não gostei nada. É não. A situação ficou insustentável. E eles tiveram que dar um tempo. A gota d'água foi a audição do Marcelo. Permita que o amor invada sua casa coração. Que o amor invada sua casa coração. Vai fazer agora com o violão. É essa mesmo. Cidade Negra. Vai lá. Só pra ver. Permita que o amor invada sua casa coração. Que o amor invada sua casa coração. Que o amor invada sua casa saia. Não caia, não saia na navalha. E corta sua carne e sangra todo. Na boa, os negros estão um pouco aflorados demais. Acho que, sei lá, os dias que a gente tá aqui, fica todo mundo comigo e vem sem parar. E aí as pessoas começam a me enlouquecer. Mas, enfim, eu sou de uma outra vibe, uma outra história. Quando você cantou a capela, teu timbre, não tem nada de diferente. Aí, de repente, você pegou o violão e virou outra pessoa na minha frente. Paula. Negócio é o seguinte. Todo mundo que vem aqui, cara, eu vou falar agora. Não, 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 não. Vou falar. Deixa eu te falar. Vai falar, Paula. Todo mundo que vai cantar. Vai falar, Paula, porque eu quero falar. Não, porque eu... Eu quero falar. Eu pedi pra Paula falar. Eu pedi pra Paula falar. Ele é o líder agora. Vai falar, Paula. Calma, Marcos. Que viagem é essa, cara? A gente tá buscando um talento. E, às vezes, a coisa fica quente mesmo. E se tiver que ficar quente uma, duas, dez vezes, vai ficar quente. Vamos nessa. Acho que você fica realmente muito seguro só com o violão. Acho que falta você olhar e encarar isso de vez. Tipo assim, eu sou. Eu posso sem timidez. Portanto, eu vou te dar sim. Você é uma pessoa normal, afinada, normal. Cantor de bar, normal, quando tem um instrumento que toca, bem normal. É isso. Só que as pessoas vêm cantando capela, e aí depois vêm com o instrumento e se destacam. Ou vem todo mundo e canta com o instrumento, ou todo mundo é capela. Não pode ter duas regras. Rapaz, abarra a pessoa lá dentro, hein? Marca e Calarim. Estão quebrando o maior palco. Eu vou dar a volta pra ele capela. É não, tocando violão, sim. Não, não. Aí vocês decidem o que é bom. Dá um voto só. É não pra capela e é sim com o violão. Mas não tem essa regra. Tem que dar o seu. Então não deixa eu falar uma coisa. Agora tá com vocês dois. Vamos ver o que vai acontecer agora. Espero que todo mundo se acalme, que todo mundo fique mais tranquilo. E vamos embora. Você ainda tem que trabalhar muito a tua voz. Te dei muitas chances. Mas pra mim, é não. Por que isso? Você tem um sim da Paula e um não, meu. Você tem um sim e um não do Marco. Marco, afinal, é sim ou não? Então é não. Dois não e um sim. Obrigado, Marcelo. Obrigado. Quantos anos você tem, Marcelo? 19. Pô, Marcelo, vem o ano que vem, por favor. Obrigado. Valeu. Descordância no programa, sempre vai rolar, tem que rolar e é natural que aconteça agora. Cada um fazendo o teu trabalho, né? Vamos embora. Cada um tem a sua opinião. Tem a opinião, ele tem a dele, ninguém manda em nada, cada um manda em si e é isso. Próximo. Parece que a paciência dos jurados acabou faz tempo. Próximo.